Meu parceiro Yuri Freire, divulgações, é nóis raqueiro réi Porque mulher me deixou desprezado Se hoje eu vivo embriagado é por causa de você Me der pra ver, bebo cana todo dia Pensava que te esquecia e não conseguia esquecer De manhã cedo sem ter nada pra fazer Vou num bar, peço uma dose de cachaça pra eu beber Tente esquecer, vou ser ingrata e mulher Mas quanto mais é que eu bebo dá vontade de te ver Eu vou embora para distante daqui Não quero me despedir, eu vou sair sem ninguém ver Levo na mala uma porta que tem nós dois Se eu me arrepender depois eu mando lhe devolver Mas se você me pedir para ficar Eu juro que eu vou ficar alegre e muito contente Se novamente na sua boca eu beijar Só assim pode acalmar a dor que meu peito sente Muitas mulheres tentaram e não conseguiram Se enraivar e desistiram até de me conquistar Eu vou vivendo até quando Deus quiser Mato por você mulher e só paixão vai me matar Eu vou vivendo até quando Deus quiser Mato por você mulher e só paixão vai me matar Mato por você mulher e só paixão vai me matar Mato por você mulher e só paixão vai me matar Mato por você mulher e só paixão vai me matar Mato por você mulher e só paixão vai me matar Mato por você mulher e só paixão vai me matar